Aí rapaziada de Matelândia, dia 14 do 5 eu estarei aí na comunidade Quero Viver. O evento vai ser um culto que os jovens estão programando e ele se chama Inconformados. Dia 14 do 5, 14 de maio, às 19 horas, aí na comunidade Quero Viver de Matelândia. Já anota aí na agenda e tamo junto, hein? Deus é mais. A escolha traz um resultado, a família sumiu, a vida te ensinou Essa história tem se repetido, as pessoas se afastam de Deus Escolhendo não serem mais filhos Pra viver o que o mundo prometeu Só Tua graça me basta Meu bem mais valioso Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Só Tua graça já me basta, pai